Olá, tudo bem? Bom, a espelhinha tá começando a sair ali, ó. Eu tô saindo muito, tá saindo aqui, saindo aqui, tá saindo a testa, olha aqui as casquinhas. Então, hoje faz uma semana que eu fiz o CO2. Dá pra ver que a pele tá mais rosadinha, parece que vai ficar bonito. Então, é isso aí. Tô usando protetor solar e à noite e de manhã, depois que eu lavo o rosto com água, é a psicaplast. Balm B5. Olha pra você ver, ó. Não sei se tá pra ver na câmera, mas... Tá uma crosta. Quero ver o último dia. Difícil pra dormir, mas vamos lá. Amanhã eu volto. Tchau, tchau.